Ontem o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso convidou a imprensa para um bate-papo sobre o lançamento do projeto Zona Sem Fronteira, criado para facilitar o atendimento do eleitor. Veja na reportagem do Kaique Alves. No evento de lançamento do projeto Zona Sem Fronteira, a corregedora regional eleitoral de Mato Grosso, Serli Marcondes, apresentou dados do TRE que mostram o avanço do sistema eleitoral em todo o Estado. 100% das cidades de Mato Grosso já estão fazendo a coleta biométrica dos eleitores. Já é um sucesso, já aconteceram atendimentos em Cuiabá, em Varzegrande, em Sinop, em Sorriso, em Espiridião, em Porto Espiridião, porque nós estamos acompanhando e foi fácil, foi simples. Os cartorários se sentiram seguros, confortáveis de receber essas informações e deu tudo certo. Também a TI acompanhou, está acompanhando e nós não tivemos nenhuma distorção. É um sistema seguro, é um sistema viável, facilita a vida de todo mundo e barateia a vida das pessoas. Um dos principais objetivos do projeto estabelece que o eleitor poderá ser atendido em qualquer cartório eleitoral do Estado de Mato Grosso, independentemente do município que atualmente reside. É a tecnologia ganhando cada vez mais espaço no sistema eleitoral. Então, como eu tenho uma zona que não tem fronteiras, a pessoa que está em deslocamento, viajando, ela chegando num lugar. E ela vê que ela tem um tempo, um espaço, ela pode entrar ali na justiça eleitoral e regularizar a sua vida eleitoral. Sem mais e sem menos. Simplesmente com a sua documentação pessoal, ela chega ali e diz, leva qual que é o problema que ela quer regularizar e já é feito imediatamente. Então, o juiz vai captar aquelas informações, regulariza no sistema e já remete para a zona de onde ele é originário aquelas informações. Assim de simples. Os serviços oferecidos pelo Zona Sem Fronteira são alistamento eleitoral, mudança de local de votação, transferência do domicílio eleitoral, justificativa eleitoral, regularização de pendências, inclusão de nome social, cadastramento biométrico, atualização cadastral, emissão de certidões, conferência de situação eleitoral, acompanhar a solicitação de serviços e o cadastramento como mesário voluntário. Se um eleitor está andando e ele pode economizar, ele já entra ali no cartório eleitoral, ele não precisa vir. Se ele mora na zona eleitoral ou se ele está muito distante, ele não tem que ir no cartório, não tem que ir no centro. Ele já tem aquilo ali fácil e já regulariza a sua vida de forma tranquila, segura e muito mais rápido.